Veja nesta edição, Belém está mais quente e especialistas apontam os fatores desse aquecimento. Professor da UEPA lança livros sobre escalpelamento. Lei de crimes virtuais já está em vigor. Pilates ajuda no tratamento da labirintite. Mortalidade materna no Pará ainda preocupa. A história do maestro e compositor paraense Carlos Gomes. E o bate-papo musical com a cantora Liege. Hoje é sexta-feira, 15 de novembro, dia da Proclamação da República e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da temperatura na capital paraense. Belém está mais quente e especialistas afirmam que o calor se dá mais pela intervenção do homem na paisagem urbana do que por fatores naturais. Até a década de 1980, Belém era uma cidade com poucos prédios altos e um número maior de áreas verdes, o que proporcionava grandes corredores de vento. Hoje, com a grande verticalização da cidade, os prédios desviam os ventos de um local e os direcionam para outros. Isso acelera os ventos em alguns lugares e forma bolhas de ar quente em outros. É influenciado essa temperatura pelos fatores humanos e cada bairro praticamente hoje diz que tem uma temperatura diferenciada. Tem locais com temperaturas de 33 graus, 32, às vezes 34,5. Isso é regulado muito pela arborização e pela cobertura de nuvens. Os raios solares atingem diferentes lugares com a mesma proporção. O que muda a temperatura dos lugares são os fatores externos, como o asfalto, o aumento da frota de veículos e a falta de arborização. O fator de impermeabilização do solo, como o asfalto e concreto, eles também fazem com que nós tenhamos algumas áreas mais quentes que outras. Portanto, cada bairro apresenta temperaturas diferenciadas aqui na região metropolitana. Hoje, segundo este meteorologista, um bom plano urbanístico poderia amenizar o calor em Belém. Um bom plano de arborização seria ótimo fazer o estudo dos ventos. Os ventos sempre sopram cada quadrante leste e verificar com que não tivéssemos muitas ruas perpendicular à passagem dos ventos. A verticalização, ela também contribui em parte para, em alguns locais, ficar temperaturas bem mais amenas que outros bairros. Começou a zero hora de hoje a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal nas estradas federais do Pará. 310 policiais estarão trabalhando em regime de escala de 24 horas, realizando ações de policiamento e de fiscalização. A ação para coibir os excessos e o desrespeito às leis de trânsito termina na meia-noite de domingo. A BR-316, que concentra o maior fluxo de veículos e dá acesso aos principais balneários paraenses, tem uma atenção maior, principalmente nos trechos entre o entroncamento em Belém e Benevides e entre Castanhal e Santa Maria do Pará. O escalpelamento é um acidente trágico e típico da Amazônia. A sua prevenção pode ser feita com a simples cobertura dos eixos dos motores das embarcações. Uma campanha lançada por uma parceria entre várias instituições quer erradicar esse grave acidente no Estado. Os dados registrados no Pará mostram que as campanhas realizadas ao longo de vários anos já geraram resultados positivos. De 2009 a 2012, o número de ocorrências de escalpelamento nos rios da Amazônia diminuiu significativamente. Em 2009 foram registrados 29 casos. Em 2010, o registro foi de 13 acidentes. Em 2011, esse número caiu para 12. E em 2012, 10 escalpelamentos foram registrados. Em 2013, até o mês de novembro, a Secretaria de Saúde do Pará recebeu seis vítimas do acidente, registradas nos municípios de Breves, São Sebastião da Boa Vista, Portel, Abaetetuba e Oriximiná. Uma nova campanha de conscientização foi preparada pela CESPA. Essa campanha é uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina, em parceria com o governo do Estado. Essa campanha, na verdade, ela fortalece o que o Estado já vem fazendo. Que é fazer com que os municípios também assumam a sua responsabilidade de assumir, de fazer com que a prevenção ela chegue, principalmente na população mais reveria. Essa campanha tem várias peças. Tem esporte de rádio, tem a TV, tem cartaz, folder e tem a cartilha. Que para a gente a cartilha é a grande atração dessa campanha. De acordo com o Censo 2010 do IBGE, o Pará tem mais de 7 milhões de habitantes. Em 92 dos 144 municípios paraenses, a principal ou até mesmo a única via de transportes de pessoas e de materiais são os rios, que em muitas localidades são navegados por pequenas embarcações. Em 72 desses municípios já foram registrados casos de escalpelamento. As principais regiões do Estado com maior índice de ocorrências desse acidente são o Marajó, a região metropolitana de Belém, o Nordeste Paraense, o Baixo Tocantins, o Baixo Amazonas e o Tapajós. Desde o ano passado, foram formados em diversos municípios paraenses comitês de combate ao escalpelamento, que serão responsáveis pela divulgação do material. Os comitês são compostos de várias representações do Estado e da sociedade civil organizada. E desde a segunda quinzena de outubro deste ano, começaram as capacitações desses comitês, feitas por equipes integradas do Estado. Parte dos municípios do Marajó já recebeu a capacitação. Ponta de Pedras, Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Oeiras e a localidade de Curuçambá, no município de Cametá, também receberão as equipes de formação. Nós já estamos fazendo a capacitação dos comitês municipais. No Marajó, no Baixo Amazonas, nós já temos todos os comitês municipais organizados. Então, nós temos uma equipe que já está nos municípios. Nós temos uma equipe agora que está, por exemplo, no Marajó, que está fazendo a capacitação dos comitês. Os comitês, eles são compostos de membros do governo municipal e da sociedade civil. Então, eles vão assumir essa responsabilidade de estar fazendo essa distribuição nas escolas, de estar monitorando se a escola está usando, mas não precisa se cadastrar, não. Esse acidente trágico, que causa danos físicos permanentes e até sociais à vida das vítimas, pode ser evitado. Nessa campanha, a gente quer despertar a solidariedade das pessoas. O que essas meninas, essas mulheres e os homens também que sofrem de scalpelamento, eles não precisam do olhar de pena. Eles precisam que as pessoas respeitem eles como ser humano, porque, infelizmente, o acidente que eles sofreram foi uma fatalidade. Então, eles não precisam ser olhados como seres diferentes. Eles precisam que as pessoas respeitem e tratem eles com solidariedade, com respeito. E ainda falando sobre scalpelamento, um professor da Universidade do Estado do Pará lançou um livro baseado em pesquisas sobre o acidente. Além de estatísticas, André Moura reuniu informações sobre a região norte e os aspectos jurídicos do scalpelamento. Em uma região onde o barco é o principal meio de transporte, por mês, pelo menos duas mulheres são vítimas de scalpelamento. O acidente é o arrancamento brusco do couro cabeludo. Vitima mulheres, crianças, jovens ou idosas que aproximam os longos cabelos ao motor da embarcação. Este professor atuou como fisioterapeuta em hospitais de Belém e lidou de frente com as vítimas do acidente. Chocado com a triste realidade, decidiu iniciar uma pesquisa. A gente percebe que é realmente inerente nosso. O que dá para perceber é que o scalpelamento Amazônia, por ser uma grande bacia fluvial e ser os corredores de tráfego, de tráfego dos barquinhos dos nossos ribeirinhos, o acidente vinha acontecendo e continua acontecendo, como a gente sabe, por conta desse deslocamento dos nossos ribeirinhos, das mulheres principalmente, da mulher amazônida. Então, isso começou a despertar em mim poder desenvolver trabalhos e pesquisas relacionados ao tema. Depois de concluir os estudos, o professor lançou este livro, Mulheres da Amazônia, o drama do scalpelamento. A pesquisa do professor retrata em sete capítulos toda a conjuntura do acidente. O estudo traz uma descrição sobre as peculiaridades da Amazônia e faz uma síntese sobre as políticas públicas que envolvem a qualidade de vida dos ribeirinhos, inclusive uma síntese cronológica de todos os projetos de lei e decretos que envolvem o scalpelamento. Neste ano, seis mulheres já foram vítimas do acidente. A gente percebeu que o sexo feminino, em 99% dos casos, é muito mais acometido. A gente percebe que são raros os acidentes, não que não aconteça, mas são raros os acidentes com homens. A mulher amazônida é a maior vítima por conta da sua característica indígena, cabelos negros, lisos e compridos. Então, a gente percebe também, na estatística, que os meses festivos são os meses de maiores ocorrências. Então, os meses de junho, por conta das festas juninas e as comunidades ribeirinhas realizam os arraiais, os terreiros de festas juninas. Os meses subsequentes, a partir de agosto, que culmina com o sírio de Nazaré em outubro. E também os meses posteriores ao sírio de Nazaré, que permanecem tendo os sírios fluviais na sua maioria das comunidades ribeirinhas. E o mês de dezembro, onde acontecem as festas natalinas. Para combater os acidentes, existem campanhas de conscientização dos ribeirinhos. Porém, o professor acredita que também é preciso unir esforços. O fortalecimento dessas políticas públicas, o fortalecimento e a união das entidades civis com as entidades governamentais, elas permitem isso. Essa união, ela permite que as entidades governamentais e civis, elas possam somar forças nesse combate. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o volume de consumidores inadimplentes em todo o país recuou 1,17% no mês de outubro em relação ao ano passado. Essa baixa observada no mês de outubro aponta que o consumidor vem moderando e se disciplinando ao adquirir produtos em relação ao ano passado. Com a alta dos juros, o consumidor prefere pagar em dinheiro que pagar em prestações. Em outubro, o comércio se prepara para novas contratações temporárias. Nesse período, os lojistas atendem a demanda de compras da festa de fim de ano. Já entrou em vigor a Lei 12.737, mais conhecida como Lei Carolina Dickmann. Ela estabelece o que pode ser considerado crime eletrônico na internet e as suas sanções. A repórter Patrícia Nascimento está com o presidente da Comissão de Informática da OAB para dar mais detalhes sobre este assunto. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente vai conversar com o Julián Lennon Aleixo, que é presidente da Comissão de Informática da OAB Pará, que vai explicar um pouco para a gente sobre o que prevê essa lei que estabelece crime, que estabelece sanções para quem cometer crimes virtuais. O que diz o texto da lei em linhas gerais? Patrícia, boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eu digo a você o seguinte, esta lei é considerada um verdadeiro avanço, correto? Porque o nosso código é de 1940. O Código Penal Brasileiro data de 1940. Então, por onde quer que você olhe esta lei, que vem criminalizar as pessoas que infligem este novo artigo inserido no Código Penal Brasileiro, isso é um avanço. Então, hoje, as pessoas que praticam este tipo de crime, capitulado pela nova lei, estão sujeitas, sim, a sofrerem sanções, inclusive reclusão, detenção, que podem chegar de dois anos a dois anos e multa, correto? É importante a gente lembrar que você que está nos assistindo pode participar aqui do Nazaré Notícias, enviando a sua pergunta, a sua dúvida pelo 4006-9211. E, bom, além de ser um avanço, a gente pode falar que é uma novidade. A gente pode dizer que quem tem o seu direito de ter o seu e-mail, as suas informações virtuais violado, essa pessoa deve recorrer a quem? Ela deve chegar a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência? Como é que deve ser o procedimento dessa pessoa comum que tem o seu direito de ter as suas informações virtuais violado? É, isso, exatamente, Patrícia. Esse é o primeiro procedimento. A pessoa que tem, comum que tem o seu direito violado, a sua correspondência eletrônica, ela violada, as empresas que estão suscetíveis a ter os seus segredos industriais violados, elas devem, sim, fazer essa comunicação à autoridade policial e a lei condiciona também a você entrar com a representação, exceto nos casos que envolvam a administração pública direta e indireta, que é incondicionada. Então, você deve, sim, procurar a autoridade policial e, em seguida, procurar, eventualmente, uma professoria pública, contratar um advogado privado, para que você tenha, sim, prosseguimento numa demanda, numa ação penal condicionada à representação da pessoa que teve a sua correspondência eletrônica violada. Agora, é uma novidade, né? Os agentes, não havia anteriormente esse tipo de crimes sendo notificados em delegacias, etc. Os agentes públicos, eles têm um período de adaptação para receber essa informação, essa queixa do cidadão e registrar no boletim de ocorrência. Todos os agentes já estão preparados para receber esses casos? Olha, Patrícia, é muito pertinente a sua pergunta, mas preparados ou não, a lei está vigorando. A lei, a partir de ontem, passou a vigorar, então, todo cidadão comum que tiver a sua correspondência violada e todos aqueles casos em que houver flagrante intenção da prática criminosa por quem perpetrar esse tipo de ação, simplesmente tem que ter o seu registro feito na ocorrência policial, através de uma ocorrência policial, e sim, e a pessoa entrar com a representação e com a ação penal. Então, preparado ou não, todos os agentes envolvidos nisso devem, sim, cumprir a legislação que já está em vigor em nosso país. Agora, o que a gente pode dizer que é um crime virtual? A violação do e-mail, a violação de telefone e celular, de aparelhos eletrônicos, ou até em outros casos, como ações bancárias, o que a gente poderia caracterizar como um crime virtual? Certo. O crime virtual, Patrícia, ele acontece de forma muito mais comum do que você possa imaginar. Veja bem, você tem o seu e-mail de trabalho, o seu e-mail pessoal violado, com o objetivo por quem viola, tirar vantagem, inclusive vantagem financeira, isso é uma forma, é criminalizado hoje pela nova legislação, está certo? E isso pode, sim, ensejar uma representação, uma reparação, inclusive com danos morais. Então, você ter violado a sua correspondência eletrônica, o seu próprio smartphone, o seu computador, isso pode, sim, ensejar uma representação, uma ação penal. Tá certo, muito obrigada, então. A gente lembra que a gente continua aqui, né, e você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida pelo 4006-9211. O IBGE reabriu as inscrições para três concursos públicos. As vagas são destinadas a todo o país. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos são oferecidas 432 vagas em cargos de nível médio e superior, exclusivamente para candidatos hipossuficientes. As inscrições podem ser feitas somente até hoje, às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. São 300 vagas oferecidas para os cargos de técnico em informações geográficas e estatísticas, 120 para cargos de nível superior. Para consultar o edital e fazer a sua inscrição, basta acessar o site sesgranrio.org.br. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A cesta básica do paraense sofrerá reajuste. O leite está entre os produtos que aumentaram de preço nos últimos meses. O produto está 32% mais caro. Mesmo com o aumento do preço do leite, consumidores afirmam que ainda é possível manter o produto como item indispensável da cesta básica. Segundo o GES, em 2012 o produto custou em média R$ 2,62 o litro. Mas no mês de setembro deste ano, o preço do produto passou para R$ 3,33 nos supermercados da Grande Belém. E a previsão é que esses valores continuem a subir. A labirintite é uma doença que se manifesta geralmente depois dos 40 anos. Ela pode comprometer tanto o equilíbrio quanto a audição. O problema incomoda e prejudica muitas pessoas. Mas atividades como o pilates pode ajudar no tratamento. Atenção e concentração são estimuladas através do pilates. O método auxilia também no alongamento do corpo e no equilíbrio. O pilates é um método desenvolvido por Joseph Pilates com o objetivo de juntar mente e corpo em harmonia, digamos assim. Ele procura sempre, tanto que você trabalha bastante a questão da respiração e contrai bastante o abdômen nos movimentos, dando uma melhor flexibilidade, alongamento, melhorando seu condicionamento cardiorrespiratório por conta da respiração. O pilates pode ser usado para melhorar tanto o condicionamento físico quanto a saúde das pessoas. Na verdade, o pilates não existe contraindicação, não é? A única contraindicação específica seria a gravidez no primeiro trimestre. Ele é bom tanto para criança quanto para idoso, os jovens. Na verdade, virou uma febre, assim, pelo benefício que ele vem trazendo, né? Fortalecimento, questão do alongamento, flexibilidade. O pilates é um método de fortalecimento e alongamento que não tem contraindicações. Ele auxilia gestantes após o primeiro trimestre de gravidez e ajuda a melhorar a saúde de quem tem doenças como artrose, hérnia de disco e labirintite. A labirintite se manifesta em geral após os 40 anos e é uma doença que prejudica o equilíbrio e, em alguns casos, a audição, porque afeta o labirinto, que é a estrutura do ouvido interno. As crises podem ser perigosas, pois a doença causa vertigens e tonturas. Existe um tratamento com medicamentos, mas o pilates pode ser um grande auxílio para quem tem labirintite. Então, a labirintite, as pessoas ficam meio desorientadas, com a sensação de flutuação. E aí o pilates, ele auxilia na questão de fazer exercícios para que melhore seu equilíbrio, fortalecendo musculaturas da perna, dos pés, que fazem com que os proprioceptivos responsáveis, que ajudam nessa questão do equilíbrio também, melhorem essa sua vivência do equilíbrio no dia a dia. E você acompanha ainda nesta edição Mortalidade Materna no Pará, ainda preocupa a história do maestro e compositor paraense Carlos Gomes e o bate-papo musical com a cantora Liege. Voltamos falando de um problema de saúde pública, a mortalidade materna. Em 2012, 73 mulheres aqui no estado do Pará morreram durante a gestação ou no parto. Atualmente, diversas ações estão sendo realizadas para mudar essa realidade. Ao engravidar, são muitos os exames que as mulheres devem realizar. Eles identificam o estado de saúde da gestante e do bebê e reduzem o risco de morte, tanto para a mãe quanto para a criança. O que a gente está trabalhando agora, na verdade, é a investigação do óbito. A oficina, inclusive, realizada, é a investigação do óbito materno. Então, por que investigar óbitos? Nós não temos uma proposta, embora a palavra seja forte, investigação, mas não é uma investigação com intenção punitiva. É educativa. Identificar do que morre para tentar evitar próximos óbitos, outros óbitos. Então, saber do que está morrendo, o que aconteceu dentro do processo de atendimento a essa gestante durante o seu pré-natal, durante o seu parto e ao puerpério, e que pode ser modificado para que não ocorra novamente com outras mulheres. A mortalidade materna e infantil é uma realidade presente em todo o país. No ano de 2012, aqui no estado do Pará, cerca de 73 mães morreram, e são muitas as causas da morte. As principais causas estão relacionadas à hipertensão, a hemorragias, infecções, abortamento. Essas principais causas que têm sido identificadas nas mortes maternas aqui no estado. Um dos motivos apontados para essas mortes é a má realização ou mesmo a falta do pré-natal. Na criança, na situação maior, ocorre a quantidade de óbitos, maior ocorre no período neonatal. E nesse grupo, principalmente, nos primeiros sete dias de vida, que significam os óbitos neonatais precoces, daquelas crianças que nasceram dentro daquela primeira semana foram a óbito. Isso está relacionado principalmente a uma atenção ao pré-natal e ao parto, ao atendimento à criança também, em sala de parto, que pode ter sido deficiente ou ter acontecido alguma dificuldade. Valesca é mãe da pequena Sofia de apenas duas semanas. O sorriso alegre da mãe é um sinal de alívio e paz. Sofia foi a terceira gestação de Valesca, que conseguiu levar a gravidez adiante graças aos exames que realizou e a equipe de profissionais que a acompanhou. No quinto mês, ao invés de eu começar a ganhar peso, eu comecei a perder peso. Aí a minha obstetra também caminhou para a nutricionista. Aí a nutricionista fez o diagnóstico que realmente, tanto eu quanto ela, principalmente ela, estava abaixo do peso. e aí começou a me encaminhar para psicóloga, para enfermeira, para terapeuta, para infectologista, porque para saber qual era a causa. E como eu tive HN1, essa foi a causa. Então, o vírus ainda está no meu organismo, ainda está ativo. E foi justamente por isso que eu e a Sofia começamos a perder peso. E aí foi feito todo um trabalho nutricional, um trabalho psicológico, um trabalho também com a ginecologista, que ela aumentou o hormônio, para poder a gente tentar levar a gravidez o mais longe possível, para poder tentar salvar a Sofia. Aí começou, na verdade, uma batalha. Agora, após o parto, mãe e filha saudáveis, Valesca reconhece a importância do pré-natal. Olha, se não fossem os exames, eu jamais iria descobrir que eu ainda estou com o vírus ativo. Se não fosse fazer o rastreamento de vírus, eu jamais iria descobrir. Eu ia perder a minha filha e sem causa, como aconteceu com o outro. Foi sem causa. Só que, na verdade, agora a gente já sabe que foi por conta do vírus. Eu perdi... Ela é da terceira gestação. Eu perdi gêmeos, perdi um menino. Tudo por conta do vírus. Eu não sabia qual a causa. Planejar a gravidez e realizar todos os exames necessários que são oferecidos gratuitamente pela rede pública de saúde são algumas dicas para garantir a saúde da mãe e de seu bebê. A rede Segone, ela vem trazer a proposta da realização do teste rápido de gravidez na unidade básica de saúde. Isso para acelerar o diagnóstico de gravidez e início precoce desse pré-natal. E aí, nesse pré-natal que essa mulher inicia, ela já deve ser diagnosticado e classificado o seu risco. Se ela é uma gravidez de risco habitual ou se ela é uma gravidez de alto risco. Se ela for uma gravidez de alto risco e necessita de algum atendimento diferenciado, ela precisa ser referenciada a uma unidade especializada para fazer um acompanhamento, um outro tipo de acompanhamento, ok, aí a gente precisa, vamos dizer, disponibilizar esse atendimento para que ela realize esse pré-natal de alto risco. O cuidado durante a gestação foi essencial para a Valesca. Hoje, as lágrimas dessa mãe são de alegria por ter a pequena Sofia nos braços. E hoje, qual é a sensação de ter a Sofia no braço? De agradecimento a Deus, a toda a equipe que ficou comigo, o Glauco, que é o meu marido, a minha mãe, a minha irmã, minha família, meus amigos. Que, às vezes, eu pensava assim, meu Deus, até como a minha médica falou, a gente nem imaginava que ia chegar até aqui. Não, mas deu tudo certo. Aí, né, chegou muito mais longe e vai muito mais longe ainda. Com certeza. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o presidente da Comissão de Informática da OAB para dar mais detalhes sobre crimes virtuais. Patrícia. Marcos, nós voltamos aqui a conversar com o Julian Lennon Aleixo, que é presidente da Comissão de Informática da OAB Pará. E a gente queria falar o seguinte, que a internet, ela é um risco, né? Ela é um risco. Há muito tempo, né, existem essas, as redes sociais e e-mails e tudo. Digamos que esse crime, esse crime virtual, como é caracterizado na lei, não é um crime novo, né? Em que proporções a gente pode dizer que essa lei, que essa lei 12.737, é um avanço na legislação? Veja bem, Patrícia, como você mesmo disse, é um avanço, porque não existia anteriormente, antes desta lei, que é chamada hoje de lei Carolina Dickmann, eu quero gostar de só esclarecer, é conhecida popularmente como Carolina Dickmann, porque o episódio que envolveu a atriz é que ganhou grande proporção e é chamada hoje de lei, chamada popularmente de lei Carolina Dickmann, mas a lei é 12.737, tá certo? Então, anteriormente, não existia na legislação nada que imputasse a esse tipo de prática, que geralmente esse tipo de crime, ele é praticado por hackers, mas como você bem frisou, nas redes sociais, isso é muito fácil de identificar, todo cidadão sofre, está sujeito a esse tipo de situação. Então, na verdade, é um avanço, porque não existia, então, por onde quer que você olhe, realmente é um avanço, porque não existia esse tipo de prática, de crime, de criminalização, na verdade. Agora, como o senhor disse, ganhou ou ganha a repercussão quando envolve uma pessoa famosa, uma pessoa que tem uma expressividade pública, mas a pessoa comum, eu volto a dizer, a pessoa comum, para registrar o boletim de ocorrência, para iniciar um processo de reclamação, em relação a uma violação do seu direito de informação virtual, ela precisa de que mecanismos, por exemplo? Precisa comprovar alguma coisa? Ela precisa levar o seu dispositivo eletrônico, o seu celular, o seu notebook, o seu computador, para averiguação? Como é que funciona? Isso, exatamente. Nos casos, por exemplo, que envolvam crimes em redes sociais, identificado que tenha ocorrido em redes sociais, você pode fazer o print screen da tela e salvar essa imagem, para que você possa subsidiar a ação penal. Nos casos em que envolvam furto indevido, a retirada, a apropriação indevida de informações da sua máquina, do seu computador, onde você tem armazenado os seus arquivos, no caso de pessoas individuais, isso pode também, você leva a sua máquina e vai ser feita uma perícia e vai se comprovar, evidentemente, até porque a pessoa que retirou acabou utilizando, comercializando as informações indevidamente, o que torna o crime ainda muito mais grave e isso acaba aumentando, isso a gente chama de agravamento da situação, o que vai agravar, o que vai incidir diretamente no aumento da penalidade a ser aplicada. Existe um período determinado para que esse processo transcorra? Na verdade, o processo, não temos como precisar um período de duração. O que a gente sabe é que esse tipo de uma queixa-creme para você ajuizar, para você propor, você tem seis meses, nos casos em que envolva individualmente, condicionados, nos casos condicionados à representação. Mas não tem como precisar um período de duração desse processo. Existe algum tipo de relação ou de que forma a gente poderia relacionar essa lei que prevê crimes virtuais com outros tipos de crimes, como casos de pedofilia ou de falsidade ideológica ou de outros ainda? Olha, Patrícia, deixa eu esclarecer uma situação. Essa lei, ela não exclui as outras práticas criminosas já previstas em legislação própria e mesmo no Código Penal. Então, se houver a incidência de alguma outra prática criminosa oriunda da invasão do teu computador, do seu smartphone, indevidamente, isso vai somar a pena porque não exclui a aplicação da penalidade de forma mais grave, de forma com uma penalidade maior do que a prevista na nova lei. Entendi. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. Disponho. Marcos, é com você. O Pará possui o terceiro instituto musical mais antigo do Brasil. Fundado por Carlos Gomes, o Conservatório de Música foi criado a pedido do então governador do Pará, Lauro Sodré. O maestro veio diretamente da Itália para a capital paraense, onde viveu apenas seis meses. Por aqui, ficaram traços de suas obras. Conheça um pouco mais da história do primeiro brasileiro a estrear uma ópera nos teatros italianos. Os retratos preservam a figura do maior músico que o Brasil já teve, segundo a crítica intelectual. Antônio Carlos Gomes compôs mais de 40 óperas. Foi o primeiro brasileiro a fazer sucesso na Itália através da música clássica. Eu acredito que nenhum outro músico brasileiro teve uma obra tão grande e tão destacada quanto ele teve. Ele foi lançado no covil dos lobos, vamos dizer, que era Milão, na Itália, onde estavam os maiores músicos da Europa. E dizendo da Europa, diria do mundo, né? e fez o sucesso que ele fez. A obra e vida do compositor é o objeto de estudo de Leandro Tocantins Pena. O pesquisador explora o acervo disponível na biblioteca do Conservatório Carlos Gomes. aqui encontramos a casa onde o músico nasceu em Campinas. A primeira ópera escrita por ele já no Rio de Janeiro em 1861 e a mais famosa apresentada no Teatro Escala em Milão. O Guarani com os cenários que se fazia antigamente eu acho que ela era bem mais bonita do que com os cenários que se fazem hoje. Ela fez sucesso no mundo todo essa ópera e até hoje quando ela é encenada ela sempre faz sucesso. É uma essência do, vamos dizer assim, do povo brasileiro. O sucesso de Carlos Gomes durou cerca de 20 anos entre altos e baixos. No final da carreira aos 60 anos foi convidado por Lauro Sodrer a vir ao Pará para fundar o primeiro Instituto Musical do Estado. Mas o maestro viveu pouco tempo em Belém apenas seis meses. Aduentado faleceu no dia 16 de setembro de 1886 vítima de um câncer na língua. As fotos do velório mostram o reconhecimento dos paraenses pelo grande artista. O cortejo fúnebre reuniu mais de 10 mil pessoas pelas ruas de Belém. Foram sete dias de despedida ao maestro. Foi um homem extremamente humilde. Muito. Ele não se deixava, vamos dizer, endeusar pelos elogios que ele sabia que eram efêmeros, né? E ele acreditava no que ele fazia. A herança musical deixada por Carlos Gomes até hoje está presente aqui no Conservatório. Mesmo depois de 116 anos, cerca de 1.600 alunos recebem toda a formação musical nos mais diversos instrumentos. A primeira reunião de um acervo documental que existia sobre a história do Conservatório Carlos Gomes. O Conservatório Carlos Gomes é a terceira instituição pública mais antiga do país de ensino musical e poucas pessoas conhecem a trajetória desse instituto, né? Ele tem uma projeção muito grande em todo o Brasil e inclusive fora do Brasil é uma das escolas mais respeitadas da América Latina. O Conservatório paraense é reconhecido internacionalmente pela qualidade de ensino. Como exemplo do maestro, os músicos formados aqui ganham repercussão mundial. O Espaço São José Liberto em Belém está com as inscrições abertas para uma oficina de pintura. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o curso de pintura artesanal em MDF será ministrado pela estilista, designer e artista portuguesa Celeste Reitman. A ideia é que através desse workshop possa despertar a ação criativa nos participantes através do artesanato. O curso será ministrado entre os dias 19 e 22 de novembro das 14 às 18 horas. Ao todo são oferecidas 25 vagas. O curso acontecerá no próprio Espaço São José Liberto onde podem ser feitas as inscrições. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O nosso bate-papo musical desta sexta-feira é com a cantora Liege. Ela está lançando sua carreira solo e conversou sobre seu novo trabalho com a repórter Caroline Guimarães. Confira. O nosso bate-papo desta sexta-feira está no ritmo da música popular brasileira porque está aqui ao meu lado a cantora e compositora Liege. Muito obrigada por conversar conosco, Liege. Você que está agora lançando a sua carreira autoral. Isso. Eu estou lançando agora a minha carreira autoral. Lancei aqui nesse espaço na Galeria Gotascai nesse sábado que passou dia 9 de novembro. Foi o lançamento com o meu primeiro videoclipe da minha primeira música de trabalho que já está tocando na rádio na Rádio Cultura e algumas outras rádios também da música Tutela Vi que é a primeira música que eu gravei que fala sobre a chegada da minha filha e é uma composição minha em francês com o arranjo de outro músico paraense e o Dambordalo. Na verdade eu faço composições prioritariamente na língua portuguesa mas sou apaixonada pela língua francesa e nasceu essa primeira composição Tutela Vi não foi uma estratégia de marketing para lançamento da carreira mas é uma língua que eu admiro muito que eu gosto e estudo e acabou acontecendo de ser pelo coração mesmo por ser uma música que fala da minha filha e aí eu resolvi lançar mesmo a música em francês. Como foi que você começou na música? O que foi que te influenciou? Quais foram as suas inspirações? A minha família ela é de uma raiz muito musical o meu avô paterno ele foi o precursor na instalação daquelas rádios Cipó em Mosqueiro ali naquele itinerário ali dessa estrada Belém Mosqueiro e a minha mãe começou fazendo locução nessas rádios e também canta minha avó toca cavaquinho desde os 5 anos violão e piano meu irmão toca e canta e o meu tio avô era poeta escritor compositor músico e cantava com Demônios da Garoa e aí ficou no sangue mesmo acabou batendo em mim e eu tomei conta Agora você parou por um tempo por conta do nascimento da sua filha como é retornar agora? Eu acho que esse processo é muito gostoso de retomada porque é muito diferente antes eu digo que é um divisor de águas antes da Liz que é a minha filha e depois da Liz mas eu acho que a maternidade traz um pouco disso você acaba se identificando mais sabendo mais quem você é Eu sou uma pessoa que busco compor não só histórias que eu vivo mas histórias que eu ouço dos outros mas pode esperar composições ricas em histórias porque eu gosto muito de contar essas histórias que eu ouço e que eu acabo vivenciando também Agora, aliás quais são os seus projetos agora? Agora, na segunda quinzena de novembro eu estou entrando no estúdio para gravar o meu compacto o meu primeiro EP de lançamento da carreira com cinco músicas que são de minha autoria para conseguir patrocínio para outras coisas e agora dia 24 de novembro às 11 horas da manhã no Alfiteatro da Praça da República faço um convite agora para os telespectadores da TV Nazaré eu vou estar lá fazendo um pocket show com as minhas canções e algumas releituras de alguns outros compositores que eu gosto bastante a partir das 11 horas da manhã eu aguardo todo mundo lá Ok, Elias muito obrigada a gente espera que você tenha muita sorte nesse trabalho tá ok? Ah, eu que agradeço agradeço a oportunidade da TV Nazaré eu espero lançar outros trabalhos aqui com vocês também e até a próxima Até a próxima muito obrigada e o Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui quem gostou desse bate-papo também das matérias exibidas aqui hoje pode acessar o nosso site que é o www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui tenham todos um excelente final de semana e a gente se encontra segunda-feira até lá A chaque jour jeم tens ansies o que te vois sorrir o que foi de Primes e a pas de Primes e a pas e a pas han han a chaque jour jeim tens ansies o quephas de Primes e a pas e a pas e a que han Tchau, tchau.